Figueira Estrela Moirada de estrelas Enfeita o mar Que pede a chorar Para casar contigo Figueira E a noite do ar Deita-te ao teu lado A fazer-se um Ao teu namorado A serra Que te adora e deseja Também sofre Com a luz do sol Que te abraça E te beija ! Eu sou Eu acho que Que te aborрез Amém. Amém. Amém.